Você já tá sabendo que tá rolando o feirão aqui no Arena Motors, shopping de carros? Olha, vale a pena aproveitar aqui no estacionamento coberto do Shopping SP Marketing, na Nações Unidas, número 22.540. Muitas ofertas esperando por você em um só lugar. Tem que correr, tem que aproveitar. Essa é a sua oportunidade de fazer um bom negócio. Começando, o Nest Cars tem Symbol 1.6, privilégio de 2010, bem novo, baixa quilometragem, 22.900 reais. Tem Onix também, LT 1.4, 2017, pra você que trabalha com aplicativo, sensacional. Tem MyLink, tá completo, 44.900. E tem Tucson também, gosta de carro alto? Olha que excelente opção, 2.0, GLS, automático, 2016, flex completa, 58.900. É isso mesmo, são muitas ofertas esperando por você. Por exemplo, aqui na Speed Motors tem Honda City EX 1.5, 2015, automático top de linha, 58.990. E aqui, gente, vai rolar até o dia 30 de abril esse feirão, tá? Então tem que aproveitar, apoio da safra financeira. E aqui são mais de 20 lojas, mais de mil veículos novos e seminovos esperando por você, continuando com as ofertas da Speed Motors. Tem Hyundai HB20 Premium 1.6, 2014, esse carro é automático, top de linha, baixa quilometragem, 44.990. E tem também Honda Fit EXL 1.5, 2015, top de linha, CVT, 58.990. E você resolve tudo em um único lugar, porque tem despachante financeira, corretora de seguros e muito mais. E claro, muitas ofertas você não pode perder. Mais opções pra você, tá? Começando aqui com o HEs, veículos, que tem esse Versa SV 1.6, 2017, automático. Esse carro pra trabalho é excelente, pra você que vai trabalhar com aplicativo também, de 53.900 por 50.900. Tem Onix LT 1.4 2013 completo, esse carro tá em ótimo estado, 35.900. E mais uma opção de Tucson pra você, GLS 2.0, 2015, automático. Carro pra família, bancos em couro, 52.900. Olha como tá linda essa Tucson, periciada, aprovada, vale a pena você aproveitar. Bom, agora, ofertas da Plínio Multimarcas. Olha só que legal, tem um Cruze LT automático 2013, 1.8, flex completo, 47.900. E tem um Aircross GLX 2012, manual 1.6, flex completo, 33.900. Viu só? Você não pode perder, como eu já disse, apoio da Safra Financeira. E aqui tem muito mais acesso, arenamotors.com.br, que tem mais ofertas esperando por você. E assim, vai passeando, que você vai entender um pouco o que é esse shopping. Gente, aqui tem o seu primeiro carro, você que quer trocar o seu usado, com excelente avaliação, vem pra cá e aproveita. No estacionamento coberto do Shopping SP Marketing, na Avenida das Nações Unidas, 22.540. Corre, acelera e vem pra cá. É Feirão Arena? Aproveita! Corre, acelera e vem pra cá.